Galera, estamos aqui para mais vídeos de Taste Planet, bora lá. E bem, eu tô fazendo uma série disso aqui porque esse jogo aqui parece ser muito bom, né? Esse jogo não parece, aliás, esse jogo é muito bom. E jogo bom, cara, de uma gosminha? É, eu acho pelo menos assim, né? Acho que recomeçou tudo do zero, cara. Não, não, pô cara, que demência. Tá, ainda não posso comer a lesma, mas ok. Vamos continuar comendo esses bichinhos pequenos. Já posso comer essas formigas aqui e os gravetos, então já tô bem maior. Tá. Calma aí. Beleza. Ok, nossa, cara. Ah, já passou por isso aqui, né? Já tô com dois centímetros. Cara, eu tô bem menor do que eu tava antes, né? Ah. Que loucura. Tá, é quase com três centímetros já. Beleza. Já posso comer as larvas, né? Sim. Também já posso comer as folhinhas. Já poderia, né? Ok. Ainda não posso comer esses bichinhos menores ali. Mas é só questão de tempo, né? Eu acho. Tomara. Tá. Treze centímetros. Acho que já é bastante. Ainda não posso comer isso aqui, não. Tem que ser um pouquinho maior. Já posso comer essas borboletas. Já tô quase comendo a tartaruga, né? Tá, já dá pra comer o furão também. E aqui, ó. Aqui, ó. Os dinossauros, né? Exatamente. Aí, ó. Ai. Beleza. Posso comer até tartaruga. Caraca! Só tem inimigo, cara, nesse nível, cara. Pô. Isso é meio desanimador, assim. Desanimador, desanimante. Vamos lá, dinossaurinha. Muitas tartarugas. Pelo amor, hein? Já posso comer uma pena, uma pena, um bichinho desse. Que antes eu só podia comer a pena. Tá. Achei tô com quase um metro, hein? É praticamente metade. Tô com três metros, galera. Tá. Eu quero comer esse tiranossauro e esse bronto, né? O problema é que vai demorar um pouco ainda pra eu conseguir algum, algum alimento. Opa! Não, esquece. Já tô conseguindo comer os estegossauro, acho que é, né? Tá. Já posso comer o trike também. Beleza. Cheio de bronto ali, hein? Vamos lá. Vamos continuar. Aqui, já posso comer o t-rex. O menorzinho, né? O predador menor ali. Tá. Acho que já posso até comer a árvore, hein? Sim. Já posso comer o bronto. Nossa. Nossa, olha isso. Beleza. Calma aí. Caraca, vai ter algum dino maior não, né? Ah, esse aqui é a parte da floresta também. Pera aí. Olha quanto... Meu Deus, olha quanto dinossauro, cara. Caraca. Olha o tamanho que eu tô, cara. Já tô vendo até o giga vulcão ali. O giga vulcão é aquele vulcãozão ali, né? Vamos comer esses alamosauros aqui. Tem nenhuma árvore que eu possa comer? Claro que tem. Será que não tem como comer nada aqui da lava? Ah, eu queria comer o vulcão. Ah, que pena. Sabe como é, né, cara? Ah, não. Caraca. Caraca. Olha o meu tamanho. Eu posso comer lava agora. Socorro. Caraca. 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 Olha o meu tamanho, cara. Ah, eu vou comer o vulcão, né? Com certeza. Beleza. Beleza. Tamo quase, hein? Tamo lá. Já tô com 22 quilômetros. Será que o vulcão deve ter 40 quilômetros? Comi um vulcão, cara. Ainda não. Comi um vulcão, cara. Como assim? Dei, caiu um meteoro nele e os dinossauros... Ah... Ué. Enquanto isso... Doutor, de onde os dinossauros vieram? Ah... Ah... A moeba deve ter alterado o tempo. Os dinossauros nunca foram extintos. O quê? Meu Deus. E agora? E agora só as larvinhas... Ah, não. Já vai entrar na parte do Egito. Aí sim, hein? Aí sim. Mais uma larvinha. Ok. Já dá pra comer esses bagulhinhos aqui. E ainda não dá pra comer esse daqui. Então tem que procurar algo maior pra comer, né? Já dá pra comer os besouros. Ah, tá. É... É besouros... Besouros mesmo, né? Acho que é. Escarabe. Já tá entrando na parte do Egito que isso aqui em cima... Vocês sabem o que que é, né? Esse monte de faixa, né? Com certeza sabem. Ah, aqui. Entendi. Cara, esse jogo é como se alguém pegasse um bagulho de ciência... E mexesse no tempo. Cara, é muito louco esse jogo. Tá. Caraca. Olha o meu tamanho. Bagulho ali de tuta em cá, não. Ok. Aí, ó. Nossa. Cara, olha o nosso tamanho. Estamos com 13 centímetros. Comendo todas as artilharias e coisas do Egito. Caraca. O que que é isso? Estamos na sociedade egípcia agora. Por quê? Lança. Tinha gato naquela época? Tipo, gato igual ao de atualmente? Pelo visto, né, cara? Acho que tá saindo da mesa. Vou começar com meus humanos. Tá ligado? Os humanos que estão... Tentando me matar, né? Por sinal. Miau! O gato ali, tadinho. Papyrus. Posso comer um humano? Mais algum? Meu Deus. Ok, galera. Ok. Vamos vir aqui pra mais uma fase. Já estamos aqui no Egito, literalmente, né? Será que a gente vai comer esse finjo? Acho que sim. O que que é isso, cara? Olha o tamanho dessa víbora. Aparecem umas minas aí que eu conheço. Tá. Meu Deus, já tô comendo humanos, cara. Socorro. Acho que eu sou meio psicopata. O tamanho dessas cobras, cara. É uma mulher, ah, tá. É pelo gritinho que eu falei, ah, tá. Entenderam. Ah! Cobra. Quase um metro. Tá. Mais alguma coisa, cobrinhas? Ué, cara. Tá, mas tipo... O que que tem de queixinha a mais? Ah, tem uns rios lá no Egito, né? Que dá pra comer também. Certo, eu vou comer, né? O rio Nilo lá e tudo mais. Beleza. Já era. E aqui. E aqui. Não sei. Noventa e oito múmias. E aí, eu vou comer, né? E aí, eu vou comer, né? E aí, eu vou comer, né? Ah cara, que chato que é Ter que se encaixar aqui entre as múmias Isso é realmente chato Deixa eu comer as múmias logo Opa, tem a hipermúmia ali É o super farol 2000 Vamos lá Por enquanto só massa Nada Ok Pô cara, tá difícil hein Achar massa assim Ah Agora vai começar, né parça Eu quero comer esse gigantão ali pra ver no que vai dar Tá, precisamos de muita massa Para comer um gigantão Coisa de 60 Não, acho que deve ser o último né, que eu tenho que comer Gigantão Sarcófago Sarcófago Peraí, mas o outro era o que então? Como é? É o caixão e o sarcófago, tá, entendi Mais alguma Mais alguma Sarcófago não conta Aqui, mais uma só Ali Já era, falou! Da hora, da hora Ok, mais um Vamos lá Vamos lá Essa música é muito boa Não Aqui Como se alimentar Completamente de humanos Ok É difícil a mira, cara Não mais Se você usar o mouse da amizade O mouse da amizade Não, mentira Tá, vamos usar o teclado mesmo Cara, esse mapa aqui tá maior, cara Também, né De tanto humano que tem Acho que tô com um metro Algo mais pra eu comer? Fora os humanos Temos uns hipopótamos Hipopótamo, cara Tá, cavalo da Arábia Ok Tá, tem uns Alces aqui Tipo uns alces Aqui Estátua de oros Ok Tem alguma outra estátua De oros aqui? Acho que a próxima coisa Que eu tenho que comer aqui Ah não Tem uma estátua aqui Não, não é de oros Por que, né Jogo? Por que você Deixaria fácil pra mim? Posso comer os hipopótamos Do mal aqui Cara Se eu ser sincero Essa arquitetura aqui Tá meio feia, hein Até pro egípcio Pros egípcio Assim tá meio Zoado demais Assim, né Então Vamos lá Mais o atuzes Mais o atuzes Agora eu nem saiba O que é um atuzi Mas tudo bem Cara Quando eu conseguir comer Essas casinhas Cara Essa sociedade Aqui tá ferrada Por que Eu vou comer Eu vou comer Tanto Tá Mais alguns Watuzes Aqui Pra que tanto? Caraca Tadinhos Os deles Também Vão ser extintos Né É por isso que eu não conheço Eles de certo Eles já foram extintos Mais algo Aqui Não Aqui Também Não Caraca Não tem nada Mais pra eu comer Acho que Acho que ferrou Galera Aqui tem mais O atuzes Que delícia Muitos O atuzes E aqui Aqui Tá Não Esquece Né Caraca Tá difícil Ah Como virar Um titã Cara Olha Quanta casa Cara Caraca Olha O meu Tamanho Ok 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 Caraca Comi 300 Casas Caraca Cat Worship Tem gatos maiores Sério Mal Mal Tem Mal Quirem Ok 18 Centímetros Mas eu tava com Mas eu tinha comido 300 Casas Como é que eu tô com 18 Centímetros Inteligência Não entendi Não Ur Ok Vamos lá Ah Parece que o jogo virou Não é mesmo Espero que não venha um tigre Pra cima de mim Egyptian mall Extinguindo os gatos Junto com os egípcios Nossa Que bosta Que bosta Aê Calma Aê Vamos lá Tamo quase Dá pra comer isso aqui Agora já dá pra comer as estátuas Ok Oferendo aos gatos Eu acho Talvez Caraca Acho que eu tô meio gigante Cara Por que eu tô com 3 metros E eu não vejo nenhum gato Os gatos são tão pequenos assim Né Meu Deus Meu Deus Tá Cara Isso daqui tá muito grande Socorro Esfim já Isso daqui é uma esfinge Ah Entendi Ah E tudo bem Né Sendo uma esfinge Tudo bem Ah Mas esfinge é o bagulho de um gato Né Ok Calma aí Tamo quase hein O objetivo O objetivo é comer a esfinge maior Né Epa Opa Então galera Acho que o vídeo vai cumprir aqui Ok Se vocês gostaram do vídeo Não se esquece de deixar o seu like Se inscreve no canal Se não é inscrito E é isso Valeu Falou Tchau Amo vocês Tchau Tchau Tchau!